Nossa, isso não pode estar acontecendo! Eu não acredito que isso aconteceu! Ah, e agora vai ser o fim de tudo! Arrasou, amigão, você tá aqui! É, Nuela! Oi! Eu vim mais rápido do que eu pude, viu? Você trouxe tudo que eu pedi? Eu trouxe o recado, eu trouxe! Tá bom, então espera aqui rapidinho, porque antes eu preciso pegar uma coisa também que vai ser importante pra nossa segurança. Eu já volto! Calma aí, você vai ver quando eu voltar! Galera, é o seguinte, eu tenho uma câmera que dá pra acessar aqui na cidade. Sim, na verdade são várias câmeras, só que pra acessar a câmera eu preciso do monitor. E ele tá em algum lugar por aqui, que eu acho que eu me lembro onde é. Mas é o seguinte, antes de eu pegar esse monitor, eu quero ver quem consegue deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Então, faz tudo isso rapidão, porque não dói a mão e não cai o dedão. E eu tenho que procurar porque eu deixei a câmera em algum lugar por lá. Achei! Muito bem galera, se você conseguiu deixar o like antes da gente encontrar a câmera, comenta aí embaixo pra eu saber, porque é muito, muito, muito importante. Beleza, agora sim, rasou, encontrei. E aí, cadê? O que você pegou lá? Olha só, eu peguei o monitor da câmera pra gente conseguir acessar quem foi que quebrou a barreira de segurança da cidade. Quebraram? Sim! Você não viu na entrada? Então, eu não sei, mas pelo tamanho da pegada, só pode ter sido um gigante. Não foi alguém do nosso tamanho, foi tipo um cara de 800 milhões de metros. Tá doido, isso nem existe! Como não? Lógico que não existe ninguém desse tamanho todo. O sol deve ser desse tamanho. Mas o sol não ia vir aqui no condomínio só pra poder derrubar a sua placa lá, né? Ah, não sei, do jeito que tá calor, eu acho que o sol às vezes tá dentro da minha própria casa, do tanto que é calor aqui. Então tá igual ali em casa, então ele deve tá solta por aí mesmo, viu? Pois é, o sol, ele vai em todo lugar, só que ó... Tá, ó, mas espera aí, segura aqui então as suas coisas que eu trouxe pra você, tá? Tá bom, vai jogando aí porque eu vou acessar as câmeras pra ver... Ah, ó, que legal, tô acessando, a primeira câmera já tá logo em cima de você. Tô vendo o monstro, tô vendo o monstro! Ah, não! Cadê? 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 Ai, tô vendo, tô vendo! Aonde, 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 aonde? Eu tô vendo ele e ele sumiu! Calma, arrasou, vai lá fora! Cadê? Ele apareceu! Meu Deus, aonde eu não era? Vai lá fora de novo! Ele sumiu! Ele apareceu, ele apareceu! Ei, pera aí! Você tá me zoando? Ah, acho que era do monstro mesmo, cabeçudo! Lógico que não, né, meu? Por enquanto tá tudo bem, ó. A câmera de número 2 dá visão pra entrada da cidade, também tá tudo bem, hein? A câmera de número 3 dá a visão lateral e só tem dois aviões ali, que é o meu avião e o da Muti, e a câmera de número 4... E essa aqui é a câmera de número 4. É, mas não tem nada aqui não também, não tem nada aqui não. Ô, não, eu tava vendo aqui as câmeras também. Hã? E tem uma câmera aqui muito esquisita. Por que que você tem uma câmera na casa da Muti? Ah, câmera... Não, eu não tenho não! Tem sim, eu tô vendo aqui, ó. Não, não tenho não! Lógico que tem, eu não tô maluco! Não, não tenho não! Tem sim aqui, ó! Olha aí pra você ver! Pode ter sido o sistema de segurança da câmera 4 que está falho, mas eu não coloquei câmera nenhuma lá não. Talvez foi só o meu celular que acessou. Ah, claro, claro! Mas, Azul, a gente já conseguiu olhar que o monstro entrou pelo lado da cidade, só que ele não ultrapassou a cidade pra lá. Provavelmente o monstro deve estar para... Pera, norte? Pra onde? Sul, leste, oeste. Ele está para leste! Então vamos pra lá agora! Leste! Então vamos para o leste! Viu como é importante saber as coisas? De pontos cardeais. Se esse monstro for muito grande, esse negócio de cardeais, ele não vai funcionar não! Eu quero ficar em casa! Então, Azul! Mas, meu, que você sabe que nós somos os únicos meninos da cidade, então a gente tem que proteger! Não, a gente chama o bombeiro! Mas o bombeiro é muito longe daqui! Não tem problema, a gente espera ele chegar! Foi pra isso que eu pedi pra você trazer as armaduras! Tá, tá! Então vamos, então! É só se agibar que vai dar tudo certo, meu! Olha só! Azul! Eu já estou vendo... O quê? Você está vendo ali no fundo! O quê? O que é aquilo ali? Aquele sou eu? É um Noila gigante? É, é um Noila gigante! Pera, já que é um monstro... Quer dizer, um monstro não! Já que é eu... Cara, é bem enfermo, é igual um monstro! Para com isso! Já que é gigante, eu acho que a gente podia aproveitar que tem esses aviões aqui pra gente dar uma volta lá por cima daquele... Daquele... Tá com gasolina? Vou pegar e dar a multi-prestada! Pode, ela não liga! Vem comigo, ó! Ai, como é que diria isso aqui? Olha só que ligou, Azul! Só é um gigante! O que é que é ele? O Azul não sabe pilotar avião! Não! O que foi? Tá tudo bem, amigão? Não caí, não! Por quê? Azul, tá tudo bem? Onde você foi, por aí? Eu não tô te vendo! Eu tô por aí! Calma que eu já tô chegando! Pera, eu acho que eu vi onde você caiu! Isso que caiu por aqui foi você? Foi! Você caiu no mar? Mais ou menos! Ai, meu Deus do céu! Dá a próxima vez que você vem no meu avião, tá? Tá melhor mesmo! O que foi? O que aconteceu? Arrasou? Oi! Eu tô com... Tô aqui em cima da árvore! Me ajuda aqui, ó! Como é que você caiu aí, mano? O avião tava caindo, eu pulei e eu caí em cima da árvore! Meu Deus do céu! Tá, dá um jeito de pular! Como é que foi que aconteceu aqui agora? Ah, cai na água! Nossa, acho que a multi vai brigar muito comigo! Deve ter estragado o avião dela! Ah, não estragou não! Esse é um avião submarino! Sério, deixa eu ver! Tá vendo? Vamos ver se vai funcionar! Tá funcionando ainda! É, mas não vou acolher não! Não vou acolher não! Sai dessa! Arrasou, não! Não faz isso não! Meu Deus do céu! Ô, não! Ela come a cabaixa! É só pular! Quer dizer, não pula não! Não é só pular não! Arrasou, não faz isso que eu acabei de falar! É só virar pra mira pra baixo o negócio! Meu Deus do céu! Meu Jesus! Arrasou, não tem como eu te ajudar aqui! Só toma cuidado com o meu NPC pra não bater nele, que ele tá tão bonitinho! Não, não, não! Arrasou! Eu não! Eu tô aqui! Eu tô aqui! Eu tô aqui! Eu tô aqui! Consegui, consegui! Eu não quero dirigir o avião tão cedo! É, eu também não quero que você chegue perto do avião nunca mais! Então vou lá mais uma vez! Não! Sai, você não vai entrar não! Tô brincando! Olha só! Que legal, Arrasou! Sou eu gigante! Olha isso! Oi! Você tá de fralda aqui, olha! Eu tô de fralda sempre, né, amigão? Ah, você tá de fralda! É uma fralda? Você achava que era cuequinha, hein? É cue... Depende! Ali pra... Tá de fralda! Tá de fralda! Tá de fralda! Não tô... Falou que tava de fralda! Não estou, não! Não estou! Você falou, você falou! Não tô, não! Mas olha, eu achei bem parecido! Quem quer que seja a pessoa que fez isso, fez muito bem! Será que isso aqui foi o que quebrou o sistema de segurança? Só pode ter sido! Deve ter alguma coisa fazendo interferência lá de dentro! Se enrasou! Mas se isso quebrou, é porque isso se mexe! E se se mexe, pode ser um robô do mal! Então vamos lá! Calma com ele! Não, não, não! Calma, calma, calma! Não! Ele sou eu! Não pode fazer isso! Ah, não pode... Ai, tá bom, tá bom! Mas a gente pode subir até o cérebro, que geralmente é o centro de controle de todas as coisas! Mas ele não tem! Ele é igual a você e não tem! Ah! Eu tenho cérebro, sim! Não tem nada! E não é cérebro, é cérebro! Mas eu tenho do mesmo jeito! Não tem! Eu tenho, sim! Como é que é o cérebro, então? Ele! Eu não sei, eu nunca vi o meu! Tá vendo? Então não tem! Mas quem consegue ver o cérebro? Só se a gente conseguisse virar o olho de ir pra trás! Eu consigo, quer ver, olha! É, do jeito que você é mesmo, tá quase mesmo! Ah, você quer falar? Não, pera aí! Tu falou o quê? Eu não sou o quê? É, tá tudo bem! Olha aqui a mesguinha ali, ó! Isso não é mesguinha, isso é o meu charme, camarada! Ah, entendi, entendi! Você falou o que eu falo, então! Olha, mas tem uma porta aqui! Ah, se tem uma porta é porque a gente pode entrar! E se tem uma escada é porque o arrasou pode subir! Não, pera aí! Ah, ah! Vamos juntos! São duas escadas, então dá pra gente subir junto! Tá, então vamos! Vai, dois, três e... Ah, você achou que eu sou bobo, né? O que foi? Não, tô vendo! Desce, 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 desce! Nossa! Eu falei pra descer! Quem é aquele ali? É o Noila malvado! Noila malvado? Ele não sabia que tinha alguma coisa controlando o robô! Nossa, e ele deve estar querendo botar a culpa em você, então! Por isso! Ele deve ter feito um robô que parece comigo! Pra todo mundo achar que eu tô destruindo as coisas! E você viu onde que a base de comando dele? Ele botou no coração! Pra falar que você tem um coração malvado! Que chato! Eu não vou deixar ninguém acreditar que eu tenho um coração malvado! Resulta! Vamos acabar com ele agora! Então vamos subir agora e dar um jeito nele! Vamos acabar com ele agora! Coloquei minha armadura, hein! Agora vai ficar certo! Toma essa! Toma essa, sonoro malvado! Toma essa, sonoro malvado! Toma! Mexe com o meu amigo não é nada de verdade, não! E você não mexe com o meu amigo razão de verdade, não, também! Ai! Vem cá! Toma essa agora! Não era! Pega! Ai, tu me bateu! Ele é forte demais! O que aconteceu com ele? Ele não era tão forte assim de uma vez! Sai! Sai daqui, seu chato! Tem mais onda pra cima, você viu? Eu vi! Ufa! Que bom que a gente conseguiu acabar com ele! É melhor a gente continuar subindo! Melhor mesmo! É melhor que vai que ele levanta aí! É, vamos logo então, né? Vamos ver o que tem aqui no centro de controle do nóis! Nossa! Não tem nada! Eu sabia que não tinha nada fora aqui! Não tinha nada! Não tem cérebro, viu? Como que não tem? Tem um baú! Tem um baú! Ah, tem um baú aqui mesmo! Quer ver? Tem um baú! Vamos ver o que tem! Tem bloco V! Vamos! Bloco V! Que estranho! E tem também um livro! E tem algo escrito! Ah, eu não quero nem ler! L, T, I... Estranho! Não sei o que você quer dizer! Eu tô falando do livro! Ah, no livro? O que que tá escrito no livro? Eu tô com medo de ler! Quer que eu leio? Leia! Deixa eu ver! Mas se for coisa ruim, não leia! Paz, não! Três quilos de carne moída, escolha uma carne magra e macia! Três gramas de bacon moído, três colheres de sopa de farinha de trigo, três... Pera, isso tá parecendo... Isso tá parecendo um... Uma receita! Receita do quê? Eu acho que é uma receita de hambúrguer, vê! Como assim? Uma receita de hambúrguer? Dois fãs, queijo, bacon e hambúrguer! Isso é uma receita de hambúrguer! Você gosta tanto de hambúrguer assim pra ter uma receita na cabeça? É, eu gosto de hambúrguer, mas não esse ponto, né? Caramba, do nada tem uma receita na cabeça do nó, né? Que chato! Eu não sabia que ia ter uma receita de hambúrguer na minha cabeça! Vai, como é que faz... Vou te perguntar agora, vê se tem de cabeça mesmo! Como é que faz hambúrguer? Você pega o pão, coloca o hambúrguer, queijo, bacon, assa tudo e tá pronto! Ah, vá! E também eu coloco o molho, eu gosto de molho! Qual molho você coloca? Eu gosto de colocar aquele molhinho verde! Eu coloco... Eu também, mas eu gosto muito de maionese, ketchup e barbecue! Agora eu fiquei com vontade de comer! É melhor a gente comer... Mas como é que a gente vai pra casa se o Nuala Mavata tá ali? Vamos passar ali, a gente dá um jeito nele de novo e aí a gente escapa daqui! Tá! Pode ser? Você quer mexer com a gente de novo? Você na frente mesmo, né? Você na frente mesmo, né? Nossa, a gente derrubou ele embaixo! Ih, Razão, tem que tomar cuidado, vai que ele foge pra cidade! Verdade! Vamos pegar ele... Sai! Sai, socorro! Sai, Razão! Deixa ele ter a cadeirinha! Mexa, mexa, mexa! Ufa! Vou pegar teu avião de novo! Eu acho que nessa hora a gente precisa até de avião pra sair daqui mais rápido! Eu vou embora! Depois desse... Como é que tem lá que você quer? Ah, vai começar de novo essa história, Razão! Desce desse avião logo! Atenção, aqui é o comandante Noylan! Pra descer é só para acelerar, né? É, pode apertar... Atenção, aqui é o comandante Noylan! Atenção, aqui é o comandante Noylan! Atenção, aqui é o comandante Noylan!